O presidente David Thompson fez uma proposta para eu voltar para trabalhar lá e eu já tinha na minha cabeça botado que eu era diretor de cinema. E uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, que é diferente muito do Brasil, no Brasil você sempre acha que você precisa fazer assistência de direção para você virar um diretor. E a cabeça do diretor era um pouco diferente no cinema de um assistente de direção. O assistente de direção está mais ligado ao produtor do que ao próprio diretor. Não quer dizer que ele não possa virar um diretor. Mas é um cara muito mais metódico, é um cara que tem que fazer com que as coisas funcionem. A parte mais importante, acho que dentro de uma produção, mesmo no set, é o primeiro assistente de direção. Então, eu tinha na cabeça que eu não queria ser o primeiro assistente, eu queria ser diretor. Eu gostava da criatividade, eu escrevia. Então, eu comecei a trabalhar na área de publicidade, dirigindo filmes na espiral, mas, ao mesmo tempo, como eu sempre gostei de escrever, eu comecei a escrever roteiros de filme. E o meu primeiro roteiro foi o Fábulas. É uma mistura, é um filme bem fantástico, um filme, vamos dizer, um Pulp Fiction misturado com Mula Rouge, é uma coisa que acontece num mundo fantástico. São dois matadores que vão atrás de um cara que traiu Deus, Deus tem uma mulher, é o Deus daquele mundo, e ele deixou um sapatinho debaixo da cama, e o sapato é pequeno, e ele tem que achar numa lista de seis suspeitos o dono daquele sapato, calçar, matar, e entregar o corpo para Deus. E é um roteiro que, assim, eu adoro, muitas pessoas que leram o roteiro, eu acho um dos melhores roteiros que eu tenho, mas foi um filme que eu achei que fosse ser muito fácil de fazer, porque, como eu não tinha muita experiência com cinema, e tinha muita experiência com publicidade, e a publicidade você gastava, às vezes, três milhões para fazer um filme de 30 segundos, na minha cabeça não ia ser difícil pegar seis milhões, sete milhões para fazer um longa, ainda mais sabendo que o dinheiro é incentivado, ele vai vir de um dinheiro que a empresa nem está gastando mesmo, em vez de ir para o imposto de renda, vai para isso. Eu achei que fosse ser fácil. E aí quebre a cara, eu vi que era muito difícil gastar dinheiro para um filme, principalmente quando é o teu primeiro filme, ninguém sabe quem é você. E aí eu falei, cara, eu acho que uma coisa que a publicidade me ajudou muito foi criar deadlines na minha vida, criar prazo. E eu falei assim, eu preciso fazer um longa antes de fazer 30 anos de idade. E aí E aí Obrigado.